Muito boa tarde a todos os que estão olhando e levantando a nossa indiretos a partir de um dos hotéis de Rabá, um dos gurus de Guiné-Bissau, está inspirado, gurus de Guiné-Bissau. Agora nós vamos atender a conversa com o diretor-geral de esportes de Guiné-Bissau e o senhor Alberto Dias. Boa tarde, diretor-geral de esportes. No nome do governo, qual é a reação do governo sobre a situação que está acontecendo com a Seleção Nacional dos Juros? Bom, é uma situação lamentável. Nós estamos seguindo com muita preocupação de evoluir a situação. E nos últimos 14 a 16 horas, o que está acontecendo com a Seleção Nacional dos Juros, os jogadores, os jogadores de treino de ontem, depois de jantar, um pouco depois de 10 horas da noite, eles começaram a apresentar sintomas, depois seguido de areia com vômito. É uma situação obviamente lamentável. O jogador estava com muita animosidade, o jogador estava muito animado com o jogo, mas esse acontecimento não tem que acabar para base em algo frio, para tudo ser ánimo. E para o governo, impossível, ainda, caso o CAF me responda, para a fazenda em jogo, impossível? Bom, nós não apoia qualquer decisão com a Federação Nacional dos Juros, mas ele para ser direto com o CAF, ele está relacionado com o CAF. Nós não saímos para seguir e para apoiá-los. Tanto, não há... Isso é competência, a última decisão, nós precisamos ir de ouro diretamente. Qualquer decisão que é tomar, que é que não puder garantir, mas não apoia-los. Nós estamos ao lado deles. Algumas últimas notícias, Soutana, sobre o Caruso, falas-te a vossa. Bom, a situação é que é alteração de grande coisa, e tem um bocadinho de estabilidade. Nós esperamos que, nas próximas horas, ele purifica melhor. Eu creio que não volto, mas que tem grande evolução, de ponto de vista de melhoria, segundo as informações que estão junto com os médicos e equipos. Portanto, que tem ainda essa grande evolução, para falar, ok, não está passando, frio. Muito obrigado, diretor-geral. Aqui é Alberto Dias, diretor-geral dos Cortes de Guiné-Giçal, em solidariedade de Guarulhos, com o Sintimau. Guarulhos, com a cidade de hotel, a cidade de hospital, a cidade de hotel, mas a minha é muito batida. Mas agora, essa é uma breve entrevista que notam com o diretor-geral, que está a representar o governo, vindo a Marrocos. Esta forte delegação de Guiné-Giçal, que está tudo. Ali, a sensibilidade é de Guarulhos, de Guiné-Giçal. Mas agora, muito obrigado a todos os escritores de rádio TV Guantá.